Esse Amor Quero tanto estar junto com você Desse jeito não dá pra te esquecer Vem correndo, vem depressa, vem me amar Me perdoar pelos erros que eu te fiz Eu te amo como ninguém te amou Amor, amor, amor Amor, me leva nos braços com você Amor, preciso do teu colo pra viver Amor, quero teu carinho, vem me aquecer Amor, amor Amor, me leva nos braços com você Amor, preciso do teu colo, vem me aquecer Amor, acenda a chama do meu coração Amor, amor, amor Amor Caminha com rapadura Amor, amor, amor Esse amor Invadiu meu coração Doi demais A dor de uma separação Quero tanto Estar junto com você Desse jeito não dá pra te esquecer Foi bonito Foi bonito Os momentos que passamos Ao teu lado Sempre juntos nos amamos Eu te quero Como ninguém mais te quis Amor, amor Amor Amor, preciso do teu colo pra viver Amor, eu quero teu carinho Vem me aquecer Amor 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 Me leva nos braços com você Amor Amor Desse jeito do teu colo Vem me aquecer Amor Acenda a chama do meu coração Amor, amor 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 Me leva nos braços com você Amor 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 Eu quero teu carinho Vem me aquecer Amor 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 Me leva nos braços com você Amor 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 Amor